Tenho lá uma vizinha Tenho lá uma vizinha Se ela não lhe der dinheiro Ainda lhe quer bater Já o marido Pensa que eu lhe deu uma festa O que ele precisava E era dois chifres na testa Ela é chifrosa E não era de poder Eu ainda há poucos dias Não precisa não fazer O casar é um segredo Fichado numa caixinha Eu queria-me casar Só para ver a sorte minha Mas até tenho receio Em tal coisa pensar Para casar e não ter sorte Se eu é melhor ficar Já o marido Pensa que eu lhe deu uma festa O que ele precisava E era dois chifres na testa Ela é gentosa E não era de poder Eu ainda há poucos dias Não precisa não fazer Coitada da rapariga Não sabe o que há de fazer Se ela não lhe der dinheiro E ainda lhe quer bater Já o marido Pensa que eu lhe deu uma festa O que ele precisava E era dois chifres na testa Ela é gentosa E não era de poder Eu ainda há poucos dias O que ele precisava E era dois chifres na testa O que ele precisava E era dois chifres na testa